Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você A aliança virou enfeite do dedo E a nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Onde eu desconheci Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você